bom dia galera boa tarde boa noite para quem está assistindo esse vídeo esse é o meu primeiro vídeo mostrando as bezerradas vou estar mostrando os valores nos vídeos para frente são 20 bezerras é se alguém tiver alguma pergunta faça nos comentários vou estar respondendo a todos zerrada nelore para recria pessoal vou estar falando também aí sobre as pragas cigarrinha como você vê nesse vídeo a pastagem está muito fraca